Então vamos lá Essa é outra questão também bem tradutória Essa aqui é a introdução A soma A soma de dois números realizada pelo operador Esse símbolo aqui de cruz Que a gente chama de mais Ou operador de soma Escreva um código para somar os seguintes números 10, 23, 25 725 mais 773 420 mais 8962 Use o comando alerta para mostrar o resultado Beleza? Então o que a gente pode fazer é Essa aqui dá para fazer rápido também Posso até copiar aqui Como essa aqui não tem variável, não tem nada Ela é bem mais simples Posso copiar essa soma aqui Aqui é só para a gente praticar Alerta E aí olha que legal Posso colocar Toma Aí o detalhe Ele quer mostrar essas várias somas Ele quer mostrar Olha a saída como está Tem três números aqui na saída Que são justamente As somas Que estão aqui do lado Beleza? Aí como é que eu faço? Então acho que o legal dessa questão aqui é Saber como mostrar Várias coisas Várias informações Dentro de uma letra só Que é aquela ideia Da concatenação Então eu vou juntar Colocar outro mais Só que quando eu coloco aspas aqui Esse mais Quando ele está do lado de um texto Ele junta O mais Quando está entre dois números Ele soma Então Basta ter um texto aqui Entre os dois Fatores aí Entre os dois termos aí E se um dos dois termos For Como posso dizer Um texto Ou algo entre aspas Ele vai Concatenar Certo? E aí Essa concatenação Ela vem por último Certo? Mas só para garantir Posso colocar Quero que primeiro Você some isso aqui Depois que você somar isso Você vai juntar com o texto E vai somar Isso aqui também Beleza? Depois vai juntar Com outro texto Um espaçozinho E vai Somar isso aqui novamente Certo? Aí eu coloquei entre parênteses Que aí fica bem claro O que é que ele tem que fazer Ele faz o que está dentro do parênteses Acha o número Junta com o espaço Depois Faz o cálculo dentro do parênteses O resultado Vai juntando de novo Vai juntando E no final Mostra esse resultado aí Beleza? É bem simples mesmo Só para a gente praticar Aqui Esse conceito De concatenação E brincar aqui Com operadores Aritméticos básicos Show? Então Bem tranquilo aí Beleza? Isso aí é realmente Para quem A gente que está começando agora A gente começar A se familiarizar Com esse Com esse sistema Com essas Regrinhas Como usar Essa linguagem Para fazer coisas simples Também Beleza?